Minha goiaba mais fofa, quem é minha goiaba mais fofa, hein? Quem é fofa? Cadê? É a bebexinha? É a bebexinha! Quem é a bebexinha mais fofa? Miau? Miau, miau? É a miau, miau da bebexinha? É a bebexinha? Cadê minha gorda? É a mia gorda, mãe nossa! Onde que eu tô a gudar? Gudar! Tanta meu chulé! Tanta meu chulé! Tanta meu chulé! Chulé! Você gosta do meu chulé? Gosta? Hum? Você gosta do meu chulé? Cadê meu chulé? Cadê meu chulé? É meu chulé! Meu chulé! Cadê meu chulé? É meu chulé? É meu chulé, chulé? É meu chulé!